Oi pessoal, tudo bem com vocês gente? Eu vou fazer um curso de feiras daqui do Nordeste Um em Floritama e o outro em Caruaru E espero que me acompanhem nesse vídeo pessoal Então é isso, bora com o vídeo Pessoal, aqui é a feira da Sulanca, fica em Caruaru Estou aqui com a minha mãe, com a minha tia, com a minha avó e meu pai Daí a gente está comprando aqui as coisas Elas estão comprando com meus priminhos Estamos comprando aqui algumas coisas Elas já compraram algumas coisas, né? A gente chegou aqui às 5 horas da manhã Elas vão comprar também prano de prato, essas coisas Eu ainda não escolhi nada pra mim Ah, escolhi uma brusinha pra mim, né? Mas assim, especificamente o que eu quero Realmente eu ainda não encontrei Gente, achamos uma loja aqui De coisas para casa, né? E aí, gente, tem muita promoção aqui, olha Kit de alvo para 5 peças, 20 reais Aí, tapete, olha Um vídeo de banheiro por 10 reais, 3 peças Gente, que impressionante Eu vou entrar e vou ver quanto é que está Aquela almofadinha ali, olha Aquela... Olha aí que é trançado, né? Vou ver quanto é que está Aqui, gente, na parte das lingerie Das roupas de banho De praia Olha Vou mostrar pra vocês o preço desse maiô Ele está na tacada R$65,00 E na varejo está R$81,00 Mas tem os maiôs ali, olha Que estão por 30 reais na promoção Muito bom Assim, vende tanto de adulto como de criança E a minha tia já fez as compras dela Nessa loja aqui E aí, ela comprou algumas coisas para ela revender Que é muito barato, gente E aí ela está fazendo as compras dela Também comprou tudo para os filhos também, né? Para o filho, pode comprar para a menininha dela Mas aí, vamos conseguir achar o dela E meus pais estão ali na frente Daqui a pouco a gente se encontra com eles E nessa feira também Tem muitas coisas assim de, ó Tipo, é do Nordeste mesmo, né? Chapéu de couro Sandália de couro E aí, tem bastante coisa também Ah, tem lembrancinhas aqui também Ah, tem também, é assim, ó De toalha Lençol E... Rede Tem bastante coisa aqui Aqui é dentro da feira da Sulanca, né? E aí é tudo bem organizado Olha, que legal Vende de tudo De tudo, de tudo, de tudo E os preços muito bons Ah, aqui é a loja aqui, ó De lembrancinhas que você... Coisas que lembram o Nordeste E aí... Você vem aqui e compra Eu comprei também É... Meu pai comprou, né? E agora eu vou ver se eu consigo escolher um pra mim De lembrancinha De lembrancinha E ali mais coisa Eu tô amando essas lojas de artesanato Pra lembrancinhas Porque é muita coisa Olha, aqui também tem as sandálias Eu acabei comprando a sandália pra mim Depois eu faço um vídeo mostrando pra vocês Que eu comprei Mas os artesanatos daqui são mais lindos do que o outro Olha Muito bonito Olha aqui Só o corredor todinho de artesanato Aqui é uma pracinha Que é ali a... Que tem... Partes vendendo roupa Aqui, esse quadrado aqui É um banheiro E aqui as lojas de artesanato Acabei de comprar um item pra minha mãe E o item que depois eu vou contar pra vocês Nesse vídeo mesmo O que foi que aconteceu Durante a minha... Durante eu estar aqui Nessa feira Luciana pagando mico como sempre Aí tem essa loja aqui também Do outro lado de... E aqui tem uma praça muito bonita Onde você descansa um pouco Os bode De brinquedo E aqui é a praça de alimentação também E a pracinha Gostei Achei linda essa pracinha Bem organizada Minha avó aqui, ó E aqui tem roupa de... Dormir também Uma camisola Corjuntinho Aí tem vestidos pra sair Olha, gente Que lindo esse vestido Olha esse aqui Que lindo 75 esse Lindo, lindo, lindo Gente Olha que lindo esse 75 Olha Vem com lacinho e tudo Esse de 85, gente Desculpa o barulho É É o... Aqui como é fechado As barraquinhas Aí tem alguém anunciando as roupas Tudo Mas olha esse vestido Por 85 reais E ele é forrado Olha que lindo Mãe Mãe, olha que lindo Minha mãe Tá aqui, ó Ela acabou de comprar meus shorts E eu tô mostrando pra ela o vestido E ele ainda é forrado Lindo, lindo, lindo demais Gente, estamos em outra feira Dessa vez na outra cidade Em Toritama Qual o nome? Toritês de Andes De Andes é assim que fala, né, gente? Então, a prioridade é o jeans Daí eu vou tentar encontrar o meu macacão jeans Que eu preciso Que eu preciso, não Que eu quero muito esse macacão Vamos ver se eu vou conseguir, né, gente? No outro eu não achei Na feira anterior que eu mostrei pra vocês Então vamos ver se eu vou encontrar aqui também Mas parece que aqui tem Já faz 5 anos que eu não venho aqui Mas parece que aqui tem bastante roupa diferente, hein? Vamos ver Gente, aqui tem umas roupas lindas Olha essa vitrine Que linda Essa combinação de roupas Olha Que outro Tem algumas lojas que estão fechadas Olha, gente Que tem aqui Nesse daqui de Toritama Também tem um lugar pra você fazer um lanche Aí você senta Descansa os poços Comendo E aí Aqui são as roupas que tem É, eu tô achando que Eu tô achando que mudou bastante Porque Eu não tô vendo muito jeans Assim, outra Outra parte de lanche Aí você senta aqui E aí, né? Então Meu povo tá ali Enquanto eu tô aqui gravando Aí pronto Aí tem essas roupas O nome da loja Esse é um galpão Como se fosse um sopa, né? Aí tem bastante Lojas Pra Lojinhas assim, sabe? Vendendo essas roupas Aqui, aqui Se tem, ó Vítulos Um, lúcia Falcinha também Que essa é vinte Olha que trinta Essa é a vitrine Olha esse vestido verde Que lindo Deixa eu ver se tem um preço Pra mostrar pra vocês Não tem um preço não Mas ele é bonito O tamanho dele é M Gente, acabamos de comprar Umas blusinhas aqui Nessa loja E essa loja vende de tudo Olha Olha Esse modelinho bonito Desde vestido Até jeans E aí Sucessivamente Comprei daquela blusinha laranja 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 E aí paramos aqui Minha tia tava escolhendo a blusa Minha avó e a minha mãe Escolhendo o vestido Aí aqui a gente viu Os modelinhos De roupas Aqui onde elas estão Aqui onde elas estão escolhendo Tem vestido Tem short também Tem esse que eu acho que é um vestido Deixa eu ver O vestido tá quanto, mãe? Vestido tá quanto? Vestido? Sim Vinte e cinco Os vestidos tá vinte e cinco Minha avó está escolhendo aqui o vestido Tá escolhendo o vestido Escolheu Parece que escolheu o vestido verde E vamos que vamos, né? E elas aqui ainda continuam na dúvida Do que levar Minha tia tá escolhendo a cor da blusa E a minha avó ainda tá na dúvida De que vestido levar Ou ela já desistiu Não sei Mas esse vermelho aqui, gente É lindo demais Esse daqui é muito lindo E olha O tecido dele Lindo ainda Mas Olha que lindo Oi pessoal Finalizando esse vídeo Espero que tenham gostado Do tour que eu vi pela feira Algumas coisas Algumas peças Eu não consegui mostrar o preço pra vocês Mas Fica aqui Aí vocês podem pesquisar Onde vocês podem estar se locando E vindo, né? Aqui pra essas feiras A feira de Toritama E a feira de Karuaru Tá bom? Aí na feira de Karuaru É a feira da Sulanca Onde vende de tudo E a feira de Toritama É onde vende jeans Roupadinhos Mas como vocês viram no vídeo Não consegui achar roupadinhos Porque eu acho que o dia da feira mesmo Não é hoje Então a gente viu outro tipo de roupa Alguns jeans Mas o dia da feira Provavelmente não foi hoje, né? Obrigada por estarem aqui Até o finalzinho do vídeo Não esqueça de compartilhar com as pessoas Para também acompanhar Essa minha viagem no Nordeste Na casa da minha família Tá bom? Então é isso Beijo, beijo, beijo Tchau, tchau 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 Tchau